Tá, não tem o Arrascaeta. Quem que pode entrar no lugar dele pra enfrentar o Fluminense nesse sábado, na primeira final do Campeonato Carioca? Você tem ali o Thiago Maio Gerson como volante, o Vidal tá voltando aí, depois de data FIFA. Quem que seria o cara pra jogar na do Arrascaeta, já que o Everton Ribeiro, imagino que já seja titular naturalmente. Pois é, ele já testou, por exemplo, três zagueiros, né? Três volantes, com três zagueiros também, já jogou com três volantes. Ele poderia sair ali com o Vidal, o Thiago Maio e Gerson, mas eu acho que, de repente, ele quem pode pegar essa vaga aí, de repente pode ser o Everton Ribeiro, que não vinha jogando, tava no banco. O Cebolinha cresceu muito nessa reta final. Enfim, fica o mistério, mas eu acredito que não vai sair muito disso daí, não. O PVC aí também, ele pode dar a opinião dele, mas eu acredito que ele possa vir ali com o Everton Ribeiro, que já vinha ficando no banco, né? O PVC que tem aquele tradicional post dos palpites e informações antes dos finais de semana na coluna dele aqui no All Sport. Fica à vontade. O que você acha que poderia ser essa opção no lugar do Arrascaeta? Tem alguma informação a respeito disso? Algum bastidor que você imagine, PVC? Ele ficou com o Everton no banco e nos jogos anteriores também, né? Quer dizer, deixa eu tentar lembrar aqui como é que foi quando o... Contra o Vasco. Não jogou. É, porque ele jogou, ele jogou o Gabriel e a Arrasca, que ele voltou. O 3x2 também. Porque ele pode colocar, ele pode colocar, Gabi, gol, Pedro e Gerson e botar o Vidal no meu campo, mas acho difícil que ele faça isso. A lógica é o Everton Ribeiro. Mas eu não duvido de nada, vindo do Vitor Pereira. Eu não duvido que ele faça uma situação de diferença e tem gostado muito do Matheus França, que jogou como titular no Fla-Flu e o Everton Ribeiro entrou no segundo tempo. Enquanto não tinha o Pedro no Fla-Flu, foi Matheus França e Arrascaeta com o Gabigol de centroavante. É uma hipótese, porque no Fla-Flu, bem que no Fla-Flu jogou Matheus Cunha. Era o time da surpresa dos 11, do dia que do vazamento da escalação, mas também tinha Matheus Cunha, depois voltou o Santos, então é difícil cravar. Eu acho que pode pintar uma surpresa dele meter o Gerson na função de meia e o Vidal como segundo rolante e deixar o Everton Ribeiro no banco, porque ele não tem gostado do desempenho do Everton Ribeiro. Mas a lógica seria, como disse o Bruno, colocar o Everton Ribeiro no lugar do Arrascaeta e vai com o Everton Ribeiro, o Pedro e o Gabigol. Aqui no chat, o Gato Mestre, gostei do Nick, está falando, o Matheus França vai crescer com o VP, com o Vitor Pereira. O garoto joga muito e é forte. Está apostando no moleque que tem entrado bem no time do Flamengo, Bruno Brás. Sim, sim, tem entrado bem. E tem um outro garoto da base que tem entrado bem também, mas eu acredito que vai ser uma arma para o segundo tempo, é o Matheus Gonçalves, né? Que é um garoto muito habilidoso, ele acabou sendo suspenso do segundo jogo da semifinal, porque ele foi expulso no primeiro, mas eu acredito que ele vai ser uma arma do Vitor Pereira para o segundo tempo. Assim como o Cebolinha, que tem crescido bastante nos últimos jogos e tem sido cada vez mais utilizado pelo Vitor Pereira. Mas pode ser na ala, né? Pode ser na ala, pode ser na ala, pode ser na ala, pode ser na ala. Tem uma sinuca de pico ali que nos remete à declaração do Marcos Braz ontem, que ele pode estar despistando, mas ele diz que é muito difícil ter um reforço para o Flamengo antes da estreia na fase de grupos da Libertadores. Teria que haver inscrição até amanhã, sexta-feira, e ele diz que é muito difícil que aconteça uma novidade desse tipo. O Flamengo hoje tem um problema de reposição na lateral direita. Exatamente.